A prática da ioga faz bem em qualquer idade. Mas você sabia que para as crianças ela pode ajudar ainda mais no processo de desenvolvimento mental, intelectual e físico? O Yazid separou alguns benefícios dessa atividade e o nome de algumas posturas na língua inglesa para você ensinar a criançada e ajudá-las a aprender inglês também. Veja! Coordenação motora A ioga exige concentração e elasticidade do corpo e isso ajuda a aumentar a coordenação motora. Durante a infância, isso é essencial para as crianças conhecerem seus limites e desenvolverem o lado motor. Foco Além de ser uma atividade física, a ioga infantil é um momento de relaxamento em que se aprende a controlar a respiração e os pensamentos. Isso contribui para o aumento do foco nas atividades do dia a dia. Autoconfiança Conhecer a si mesmo e aprender a controlar os pensamentos e as emoções é ótimo para aumentar a autoconfiança da criança. E isso pode ser levado para outras situações, como estudo e aprendizagem. Yoga poses Separamos agora algumas posturas da ioga em inglês e como fazê-las para você praticar com os pequenos. Confira! Tree pose Fique em pé e apoiado em uma só perna. Dobre o joelho da outra e encoste a planta do pé na perna esticada. Com as palmas das mãos unidas na frente do peito, a criança encontrará o equilíbrio. Flower pose Sente-se com as pernas abertas, dobre-as e deixe as plantas dos pés próximas. Em seguida, passe os braços por baixo das canelas, entre as pernas e assegure. Lotus pose Sente-se com as pernas abertas e os joelhos dobrados, coloque cada pé sobre a coxa oposta e apoie a parte de cima dos punhos nos joelhos. Faça o movimento de pinça com o dedão e o indicador. Upward facing dog pose Deixe-se de barriga para baixo e lentamente apoie as mãos no chão e estique os braços, levantando o tronco. Deixe as pernas e os pés bem esticados no chão. Bow pose Ainda de barriga para baixo, tente curvar o corpo para trás e segurar os pés com as mãos. Que legal saber todos esses benefícios da yoga para as crianças e ainda aprender algumas posturas, não é mesmo? Escreva aqui nos comentários quais foram as mais legais de fazer com elas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal do Yasiji. O vídeo de hoje está chegando ao fim. Bye! Namastê!